Fala galera fala pessoal Ricardo Souza vamos para mais um vídeo pessoal Tirando a dúvida de meus seguidores Essa semana eu postei um vídeo de Amora Mostrando porque as coisas estavam amarelando E lá nas mensagens que é enviada para o canal O Vitor que sempre acompanha o nosso canal E muitas outras pessoas Diariamente as pessoas perguntam Eu fiz um vídeo mostrando como se faz a estaquia na garrafa pé Esse vídeo correu o mundo todo Não só aqui do Brasil Mas chega mensagem da Índia Dos Estados Unidos Portugal etc Em vários países As pessoas perguntam que faz a estaquia de roseira Elas chegam até a brotar E logo depois ela escurece o tronco E seca Ela não brota mais E morre Bom O que eu falo para vocês é o seguinte Quando você for fazer estaquia de rosa Evite estar fazendo dentro de areia Muita gente recomenda aí Outros vídeos que eu já vi Você está fazendo apenas com areia Embora que não tenha só areia Tem areia misturada com substrato Que eu fiz o vídeo do cajueiro E eu vou fazer um transplante aqui De outras mudas aqui Tirar dessa cemeteira Que ela já está toda deteriorada Eu vou estar colocando naqueles vasos pet ali Aí o que é que você vai fazer Quando você for fazer estaquia de roseira Pessoal Você escolhe um bom substrato Um substrato orgânico Se você pôr o adubo Com um adubo bem curtido Embora eu não indico você Estar colocando adubo Porque muitas vezes você compra o adubo E você não sabe da procedência dele Se ele já está bem curtido Que você tem que curtir o adubo No mínimo de seis meses Evite estar pondo restos de alimentos cozidos Porque contém sal, gorduras E ao invés de brotar aqui E estar enraizando Vai matar a estaca Uma vez você colocado aqui O substrato O que é que você vai fazer Você vai colocar Por cima dele Pó de carvão Aqui Que eu não indico sempre para vocês Está colocando o pó do carvão Você vai pisar o carvão vegetal Precisa ser bem pisado E farinha de casca de ovo Aqui Que vai ajudar muito Quando ela começar a enraizar Já está pisado Eu pisei e triturei Você vai colocar por cima Da sua estaquia O pó do carvão E o cálcio Que vai ajudar bastante Por cima da sua roseira O adubo da estaca da roseira Agora o principal de tudo aqui É na hora de você estar regando Por isso que ela está acontecendo isso aqui Isso aqui eu fiz propositalmente Para deixar que ela amarelasse Eu reguei bastante Pode ver que está encharcada aqui Está bem encharcada Eu deixei encharcada Para amarelar Para fazer o vídeo Está vendo Essa terra é bem descompactada E olha como ela está Está uma lama Por isso que Suas roseiras não estão dando certo Suas mudas Evite estar colocando A terra tem que estar apenas úmida Você com a ponta do dedo aqui Você vai ver Se a terra está bem encharcada ou não Fica apenas úmida Se você colocar água demais Que eu falei Regar ela demais A água vai simplesmente apodrecer Vai apodrecer o pó do carro O carvão aqui Além dele ter Muitos nutrientes Para a planta Componentes que Ferro, zinco Potássio Entre outros Ela vai estar Puxando aqui O excesso de água E vai estar evaporando Por isso que Eu indico também Está pondo o carvão Que ele vai puxar mais água Aqui E vai evitar Que sua planta Que sua estaca Amarela e apodreça Aí ela vai pegar Bacana Bom Quero agradecer ao Vitor Sempre está Para ir Visitando o nosso canal E a todos vocês aí Que seguem nosso canal Esquece de deixar Aquele joinha Compartilhe Para que outras pessoas Vejam aí também Evite estar pondo água E vai dar certo Deixar o sol Não precisa Quando você fizer Esta aqui E ver que ela está Enraizando Começou a brotar Ela está enraizando Pode deixar ela à vontade O dia todo No sol Não deixa na sombra não Se você deixar na sombra Também ela vai amarelar E ela não vai se desenvolver Bacana Até o próximo vídeo pessoal Fica com Deus E tenham todos um bom dia E aí Legenda Adriana Zanotto